Olá pessoal, bem-vindo ao Detona Geek e nós vamos falar hoje quais são os pokémons em Brilliant Diamond Shine Pro que você precisa fazer trocas para evoluírem, afinal você agora, depois de ter finalizado o modo de história, você quer completar a Pokédex e vão ter pokémons que só vão evoluir por troca. E eu vou mostrar a lista de quais são esses pokémons, quais pokémons precisam de itens e onde você vai encontrar esses itens. Então, vamos lá pro vídeo. E aí pessoal, eu sou o Felipe, bem-vindo a mais um vídeo e hoje com um tutorial sobre as evoluções, né? Afinal, a gente quer completar Pokédex, nós queremos todos os pokémons. E aí tem os pokémons que só vão evoluir por troca, né? Que algumas pessoas acham chato, outras pessoas acham legal. Então eu vou dizer quais são os pokémons da região, né? Da primeira, segunda, terceira e quarta geração que precisam evoluir por troca. Quais são os itens que você vai ter que buscar no seu jogo. Então vamos começar agora com o Hunter. Hunter é um pokémon que vai evoluir por Gengar. Ele precisa ser trocado, mas não precisa de itens. Graças a Deus, não precisa de item. O outro pokémon também que evolui por troca, que não precisa de item, é o Graveler, né? Pra evoluir para o Golem. Não precisa também de nenhum item. É só trocar que ele vai evoluir. Outro pokémon também que vai evoluir por troca é o Machoke. Olha só, o Machoke aqui lindo. Ele vai evoluir apenas por troca. Cada aba para a Lakazan também é através de trocas, né? Então já está sabendo aí a região de canto. E tem o nosso Polireel, que ele evolui para dois pokémons, né? O Polireel que evolui para o Poliobreath, normalmente, com a Pedra da Água, se não me engano. E o Polireel pode evoluir por troca equipado com a King's Rock para Politoad. E a King's Rock você vai encontrar com o Polireel. Polireel mesmo, muitos deles já vem equipado com esse item. Então você vai capturar a Polireel ou vai fazer eles droparem esse item. No final do vídeo, tem uma dica super legal sobre como fazer esses pokémons virem com esses itens. Então aguarda aí. Então você vai precisar pegar a King's Rock e fazer uma troca com o Polireel equipado com ela. E ele vai evoluir para Politoad. Isso também vai acontecer com o Slobro para a Slowking. Também através de troca equipando com a King's Rock. E já na geração 3, né? O Camper vai evoluir utilizando a Deep Sea Tooth. Se você equipar a Deep Sea Tooth nele, ele vai evoluir para o Handtale. Se não me engano, esse é o nome dele. E o item de evolução, você vai encontrar esse itemzinho aqui. A Deep Sea Tooth lá no Underground. A localização desse item. Também o item Deep Sea Scale vai ser também para evoluir para a forma da Gory Beast. E o item também vai ser encontrado lá no Grande Underground. E também tem o Onix, que vai evoluir para o Silix, nosso Pokémon da primeira geração. Vai evoluir também por troca, equipando o item Metal Coat. O Metal Coat também vai evoluir o Scyther para o Scyther, fazendo a troca. Então esse mesmo item vai evoluir tanto o Onix como o Scyther. E esse item você vai encontrar, sabe aonde? Lá na Iro Island. Iro Island, que é o local lá numa ilhazinha que você vai pegar o Riolo, né? Que você ganha o Riolo, né? Acessando o barquinho. Então já sabe onde vai pegar esse item. Também a Sidra, para evoluir para a Kindra, você vai ter que equipar o item Dragon Scale, na escama de dragão. E fazer ela evoluir através de troca. E esse item também você vai encontrar junto com a Sidra, capturando ela, fazendo ela dropar esse item. Você pode roubar o item dela também. Normalmente as Sidras vêm com esse item. Também vai ser super fácil pegar esse item. É só achar as Sidras. Talvez até a sua própria Sidra já esteja com esse item. Você não está sabendo. Para evoluir para a Kindra. Item Porygon. Para o Porygon 2, você vai ter que equipar, trocar ele equipado com item Upgrade. Esse item aqui é fácil de encontrar, bem rapidinho. Ele vale só 5 Battle Points lá na Torre de Batalha. Você também acha que ganha ele em game, mas se você não tiver ganhado, não tiver, tiver precisando mais de um, é só comprar. Lá na Torre de Batalha custa só 5 Battle Points. E o outro Pokémon que eu vou ler por troca, que é o Raidon. Ele evolui também segurando o item Protector. E esse item Protector você também pode comprar lá na Torre de Batalha. Ele só custa também 5 Battle Points. Muito bom para evoluir para o Hyperior. E o Electabuzz, para evoluir para o Electivire, ele vai precisar do Electrizer. O Electrizer você também pode encontrar com o Elekid, os Electabuzz, né? Ele vem equipado. É só fazer eles droparem e procurar eles, que eles vêm já com esse item equipados. E você pode pegar para você, para usar ele para evolução. Ele evolui para o Electivire através de troca. O outro Pokémon é o nosso Magma, que ele vai utilizar o Magmarizer. Para ele evoluir para o Magmortor. E também esse item você vai encontrar no MagB, equipado com os MagBs. É só procurar os MagBs lá no Legground. É fácil de achar o MagB na região de fogo. E aí ele vai estar equipado com o item que você faz ele evoluir. E o Porygon 2, para o Porygon Z, você vai usar o Dubious Disk. O Dubious Disk também você vai encontrar lá na Battle Tower também, por apenas 5 Battle Points. Então é bem fácil também, é só equipar no Porygon 2, que ele vai evoluir para o Porygon Z através de troca. E o Dusk Lops também vai evoluir por troca, equipando o Reaper Cloth. Que é esse item que parece um cachecol mal-assombrado. Também ele é bem fácil de encontrar. Lá na Torre de Batalha ele também vende apenas 5 Battle Points. Você vai evoluir por Dusk no ar. Gente, uma dica de ouro para você pegar esses itens que estão equipados nos Pokémons. Como Pedra da Lua, Zancla Ferrys. O item lá no MagB, o item lá no Elekid. Então, uma dica super legal para você pegar esses itens é leve uma Butterfree no seu time. Uma Butterfree vai ter que estar com a Nature Cold Polter Eyes. Com o Polter Eyes, que vai fazer com que os Pokémons apareçam com itens equipados. E aí, sem precisar batalhar, sem precisar matar o Pokémon ou capturar, você usa o ataque, ensina para essa Butterfree o ataque Tiff, que é o ataque roubar. Que vai fazer com que o Pokémon apareça com item. E aí você vai usar o ataque, roubar nele o Tiff e vai pegar o item para você. Então, essa é a dica de ouro para você pegar esses itens. Então, gente, esses são os Pokémons que evoluem por troca os itens e as localizações. Se eu tiver esquecido de um, deixa aqui nos comentários qual Pokémon que eu esqueci. Eu acho que não esqueci de nenhum, hein? Mas se eu tiver esquecido, deixa aqui nos comentários qual foi o Pokémon que eu não coloquei na lista. Então, pessoal, eu espero vocês no próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, se foi útil para você, então me ajude a se inscrever no canal, deixando seu like, deixando um comentário aqui bem bonito, que eu vou ler todos, respondo todos, né? Então, pessoal, até o próximo vídeo da Tuna Geek. Um beijo e bye-bye. Um beijo e bye-bye.